E pelo abastelho daquela lábia, e glútex do sábado, o sábado Tu liberta, Senhor, Tu liberta da cachaça, Senhor, Tu liberta meu amor ao cólata, mas Tu liberta ele, Tu liberta ele do aço, Tu liberta da maldição hereditária, pela balada da Céia, Tu liberta, Tu liberta. Quando eu vi ele entrou na igreja Aceitando Jesus Quando eu vi ele sendo batizado No rio da água Quando eu vi ele